Oi gente, eu estou passando aqui rapidinho só para lembrar vocês que falta menos de um mês para o evento acontecer. O primeiro congresso nacional de receitas traseiras que eu vou participar. Vai ser do dia 28 de agosto ao dia 13 de setembro. Vai ser online totalmente gratuito. Eu fiz uma paulinha aqui para falar o nome dos outros participantes, porque da outra vez eu não me recordava, então eu falei algum só. Dessa vez eu vou falar de todos, porque eu acho injusto falar só um nome de uns e de outro não. Bom, Amora Alves, Eduardo Reis, o menino prendado, Ananda Mel, a irmã da Mara, Ananda é uma gracinha, Sheila Mezados, Luciana do Culinária em Casa, Robson de Paula, Rosi Ruas, Mara Caprio, Lisa, Caroline Oliveira, Crícia, a filha da Dona Rúbia, Leia, Giovana, Vilma Leonel e eu, Sousa Rodrigues. Não conheço todos os participantes, mas agora eu vou conhecê-los. Vou deixar o link da minha página aqui embaixo na descrição para que vocês possam se inscrever. Conto com a presença de todos. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus!